Então você tá querendo dar aquele up na pele, deixar ela mais bonita, rejuvenescida? Ficou sabendo sobre o Hyaluronic Apps e quer saber se esse produto realmente funciona? Realmente é confiável? Ácido Hyalurônico é arriscado? Onde comprar esse produto sem risco? Olá, eu sou Mi Holanda e nesse vídeo eu vou contar tudo o que você precisa saber sobre esse produto. E sem lenga-lenga eu já vou te adiantar que sim, ácido Hyalurônico é arriscado na pele. Mas se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai ter a certeza se você deve ou não comprar esse produto. Porque aqui a Mi entrega tudo. E pra começar, eu trouxe uma matéria do G1 direto ao ponto, pra você conhecer exatamente todos os riscos e todas as informações do ácido Hyalurônico. Vamos lá pra matéria? Bom, pra que a gente fique sabendo de tudo a respeito desse produto, a gente não só vai passar pela matéria do G1, como também pelo site oficial. Eu vou destacar todas as informações mais importantes pra que você saia desse vídeo sem ter nenhuma dúvida. Então vamos lá, vamos lá, vamos pra matéria do G1 e eu vou fazer o seguinte, pra que esse vídeo não fique enorme, eu vou passar essa matéria devagar e você depois passa ela, vai rolando por bastante calma e lê tudo que tem de informação. Porque é importante que você use esse produto da forma correta e com segurança. Então essa aqui é a matéria do G1, bem-estar, e agora a gente vai saber mais sobre ácido Hyalurônico, o que é e pra que serve. O ácido Hyalurônico tem uma função na pele de fazer sustentação, preenchimento e hidratação. E aqui, ó, já tem uma foto de uma entrevistada, tá vendo, com o nariz ali irritado, que já é um alerta aí, que se ele não for usado da forma correta, pode ser arriscado. Então aqui eu vou passar devagar, ó, mas vai dar pra você ler tudo e ir pausando. E aqui eu vou fazer um breve resumo sobre essa matéria pra você depois ler com calma. Aqui diz que o ácido Hyalurônico, ele pode ser arriscado se não for tratado da forma correta. Na opinião do Conselho Regional de Medicina, o procedimento é invasivo e deve ser aplicado somente por cirurgiões e dermatologistas. Já o Conselho Federal de Biomedicina diz que o procedimento não é invasivo e que sim pode ser aplicado por biomédicos. E no que isso é tão importante pra gente? É porque com Hyalurônico e Capsi, você vai fazer um tratamento super poderoso pra dar aquele up na pele sem se preocupar com nada disso. Porque aqui fala do procedimento direto na pele. Fora que a gente já sabe que nessas clínicas de estéticas, tudo costuma ser uma fortuna. Então tá aí o Hyalurônico e Capsi pra salvar a gente disso tudo e fazer com que a gente use esse produto sem tanto risco, com menos medo. E isso é maravilhoso, não é? E já que a gente conferiu essa matéria e essas informações tão importantes a respeito do ácido hyalurônico, tô igual a Tata Werneck na propaganda lá, ácido hyalurônico, é meio difícil de falar mesmo, né? Vamos pro site oficial, conferir todas as informações, todas as dicas e fique comigo até o final que eu também tenho alguns alertas pra fazer. E ainda te dou uns motivos pra você não comprar esse produto, porque ele pode não ser pra você. Vamos lá? Então aqui a gente tem ninguém menos que Nicole Balls, ó, apresentando o produto pra gente. Descubra o poder do ácido hyalurônico, a tecnologia que desenvolve a beleza da sua pele logo nas primeiras semanas de uso. Hidratação intensa, diminui pé de galinha e bigode chinês, devolve a firmeza e o brilho da pele, deixa sua pele macia e hidratada e o melhor de tudo, pra gente se sentir mais jovem e confiante. E o que mais diz aqui esse site oficial? Veja o poder do hyalurônico na sua pele. Então aqui, ó, tem mais algumas informações, mostrando o resultado dele, que dá pra você ler tudinho também com calma. Não deixe de fazer isso, é importante. Aqui fala de outra coisa extremamente importante, garantia. Garantia de 90 dias. Super estendido. O que que isso significa? Que você pode usar esse produto por até 90 dias, e se você não sentir a melhora na sua pele, você pode pedir o seu dinheiro de volta. 100% reembolsável. 100% confiável e sem risco. E aqui, ó, o Ian Alorone Capsi recomendando pra que você entre para o time de clientes satisfeitas. Então tem aqui, ó, o relato da Nicole Bolls falando sobre ele. VTube. E aqui, assista o vídeo, você vai ter acesso a essa página do site oficial. A profissional vai contar o segredo dessa fórmula fantástica. Prozen 3D, que vai fazer esse efeito maravilhoso, pra melhorar de vez a firmeza da sua pele. Então não deixe de assistir esse vídeo. Pra facilitar a sua vida, eu já coloquei o link do site oficial, aqui abaixo desse vídeo, na descrição, pra não só você conferir, com toda a atenção em calma, a página de venda desse produto do site oficial, como também não correr o risco de não comprar no lugar certo. E aqui um pouco mais sobre a formulação dele. A combinação do ácido hialurônico com colágeno hidrolisado é tudo que a pele precisa nos dias de hoje. É uma combinação perfeita pra deixar a pele mais firme, mais hidratada, com uma aparência legal. Dá aquele up nas olheiras, no bigodinho chinês, deixa a pele mais esticadinha, mais viçosa, com uma aparência mais saudável. E ainda pra completar, o ácido hialurônico, com a combinação perfeita do colágeno hidrolisado, ainda conta com o blend de vitaminas C, E e B6. Muito perfeita essa combinação, gente. Aqui mostra os kits, os preços e as formas de compra. E o que é melhor? Frete grátis. Um vídeo da Simone. Dúvidas frequentes, que são dúvidas que as pessoas vão tendo, que a gente acaba tendo também, então daqui já encurta o caminho, né? Mas se você continuar com qualquer outra dúvida, o atendimento direto com o WhatsApp aqui, o que é muito bacana e traz uma confiança maior, né? Agora que você já conhece todas as informações a respeito desse produto, eu vou te dar dois motivos para não comprar esse produto. Não compra esse produto esperando um milagre. Ele precisa de um tempo pra fazer efeito. Você precisa usar ele da forma correta, pra você poder ver o efeito esperado. Fazendo uma alimentação adequada, tudo bonitinho, se você não sentir efeito no produto, tá aí a garantia de 90 dias, pode pedir seu reembolso. Ou seja, risco zero, né? Segundo motivo, não compre ele, se não for pra ter o comprometimento de usar corretamente. Um produto tão poderoso como esse, pra fazer o efeito legal que você espera, tem que usar ele certinho, né? E de quebra ainda vou te dar um alerta. Não compre esse produto em outro lugar que não seja no site oficial. Não compre esse produto no Mercado Livre, pelo amor de Deus, que você corre um sério risco. Não compre na Shopee, não compre na loja americana. Não tô falando pra você não comprar outros produtos nesses lugares, tá? Esses produtos assim de cápsulas, esses assim que precisa realmente ser o original, dê preferência ao site oficial. E não esquece que pra facilitar a sua vida, o link do site oficial já tá aqui abaixo, você já tem todas as informações, já sabe onde comprar, clica no link aqui abaixo e compre no lugar certo. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. E tchau, tchau! 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 Tchau!